Então, vamos de se arrume comigo para o aniversário do meu amigo. Tu conhece ou não conhece? O tema da festa é festival, e assim, eu tô com muito medo de entrar muito no tema e chegar lá tá todo mundo simples, sabe? Mas vocês sabem que quando eu jogo, é pra ganhar. Então eu vou usar essa saia da Shen, uma coisinha assim bem beiracu, que vocês sabem que eu gosto. E na parte de cima eu vou usar esse top com manga longa, porque se fizer frio, eu tô protegida. Nos pés eu vou usar essa bota. E o meu cabelo solto de prancha. E o look completo ficou assim.